Pessoal, como vocês viram aí no título, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal porque eu vou fazer um colar de miçangas igual do Noah! Mas antes de começar o vídeo, já tá deixando o seu like e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então agora, bora pro vídeo! Bom, gente, nos Estados Unidos, tá agora com uma moda com colar, pulseira, tornozeleira de miçangas. E aí eu vi uma foto do Noah, que ele tem um colarzinho com as miçangas. E aí eu falei, eu tenho que fazer um também. Tá na moda agora e eu achei muito bonitinho e dá uma super diferença no look, né, gente? Inclusive, ó, eu sempre fiz pulseirinhas pra mim, pras minhas bonecas. Eu tenho esses daqui, gente, eu sempre tô usando os meus looks lá no Instagram. Inclusive, se vocês não me seguem, aproveita pra seguir. É esse aqui, mas esse daqui não fui eu que fiz. São a da Julia Andrade Bijuterias, mas elas são muito boas. Mas olha, essa caixa aqui que eu tenho, ela é muito antiga e eu sempre usei pra fazer pulseirinha pras minhas bonecas, essas coisas assim, então eu sempre gostei muito. Mas aí a minha mãe comprou aqui, ó, essas miçanguinhas menores e de várias cores pra eu poder fazer no mesmo estilo que eles estão fazendo, ó. Vou mostrar pra vocês, eu já fiz essas duas aqui. E essa daqui, gente, eu fiz uma pulseira e eu fiz igualzinho o colar do Noah. Hoje eu usei as mesmas cores, tudo igualzinho, gente. Olha só a foto dele. Muito lindo, né, gente? E aí, olha só, tem cor, gente. E hoje com vocês, pra poder completar esse nosso conjunto aqui, eu vou fazer um colarzinho aqui e eu espero que fique assim também, porque eu achei que ficou muito lindo. Então agora vamos pros materiais. Ó, a pulseira, eu fiz ela com um elástico, ó, porque ela estica assim pra poder entrar no braço. Foi com esse daqui. Na verdade é um silicone, Juju. Um silicone? Tá. E aí ele veio com... ele é tipo umas fibras assim que vêm nele, mas aí eu usei porque ele estica, só que no colar eu não vou usar ele, porque o que eu vou fazer vai ter um fecho. Você pode fazer igual a pulseira também, fazer ele maior e assim passar pela cabeça. Não sei se é muito bom fazer isso, né? Então a gente vai usar a linha. E eu vou usar a linha porque eu acho que é uma coisa que a maioria de vocês tem em casa, então se vocês quiserem fazer também, fica super legal. E eu vi um vídeo de uma chinesa ensinando e ela também usou a linha, então eu vou usar aqui. E se você for criança, peça pra sua mãe, é o responsável fazer pra você, te ajudar a ficar sempre do seu lado, porque a gente vai usar uma agulha, então tem que tomar bastante cuidado. Ah, gente, tem que usar uma linha forte, não aquelas mais fraquinhas que arrebenta, porque senão o arrebenta é o colar, né? Então vai ser bem forte pra ele ficar bem presinho. Então agora vamos lá começar porque eu já falei muito. A parte mais difícil é conseguir passar a linha aqui dentro, gente. Ai, quase foi, soltou. E eu vou deixar a pulseira aqui pra eu poder ficar olhando as cores, porque eu vou usar... Eu vou fazer igualzinho, gente. Consegui tração. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Consegui tração. Ixi. Gente, eu vou passar a linha aqui, porque a gente vai passar o dia inteiro aqui. Minha mãe já passou a linha aqui na agulha, só que a gente tem que medir no meu pescoço, né? Porque ele não vai ficar muito largo. Então eu vou medir aqui, e aí eu vou usar a caneta e aí eu volto com vocês. Bom, gente, a linha ficou desse tamanho aqui. Ficou um pouco grande, então... Aqui, ó, gente. Aqui na pulseira a gente usa duas pedrinhas de cada cor, duas miçangas de cada cor, só que aí eu vou aumentar. E eu acho que eu vou fazer três miçangas de cada cor. Então vamos lá começar. E a ordem vai ser... Vou começar pelo azul escuro. Harry. Gente, é super difícil fazer as coisas com o Harry, sério. Gente, eu já passei a miçanga aqui, ó. E aí a gente vai deixar ela aqui no pontinho preto. Ai, meu... Harry. Meu Deus do céu. Difícil, né? Fazer as coisas com um coisinho desse. Ai, meu Deus do céu. Pronto, agora ninguém faz nada. Aí você passa a agulha aqui dentro. Só pra poder travar. Ai... Ah, Harry não, filho. Não vai... Não, Harry. Pronto. Já está travado aqui. Agora sim, a gente vai começar. Agora que eu já coloquei uma e travei, eu só vou colocar mais duas azuis. Não, 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 não. A Harry Potter é difícil assim, meu filho. Socorro. Cuidado com o dente dele. Solta, Harry. Solta. Solta. Agora, pessoal, eu só vou colocar três miçangas de cada cor até formar a ordem. E aí, quando for a hora de fazer a florzinha, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente. E aqui era pra eu ter colocado dois amarelos, só que aí eu esqueci, gente. Aí na próxima faz. Agora vamos pra florzinha. A gente vai começar colocando cinco pedrinhas brancas e uma amarela, porque ela vai ser o miolo. Mas você pode fazer da cor que você quiser a pulseira. O colar, no caso. Assim. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, nessa primeira pedrinha branca e a gente vai passar a agulha por dentro. E aí vai ficar assim. Agora a gente pega mais três pedrinhas brancas e vai colocar nessa primeira branca aqui de cima. Agora você dá uma puxadinha pra poder arrumar. E pronto. A gente já fez a primeira florzinha. Agora é só repetir esse processo várias vezes até ficar do tamanho do seu pescoço. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês, ó, sempre fiquem segurando aqui, olha, porque assim, a primeira vez que eu fui fazer, a gente tava com um elástico, né, e aí ele é muito difícil de passar dentro do buraquinho da agulha, e o buraquinho não pode ser muito largo, porque senão não passa miçanga, ele é muito pequeno, porque senão não passa o fio. E aí eu não segurava aqui e ele ficava saindo toda hora, então agora o que eu faço, ó, eu pego, põe meus dedos aqui e seguro aqui, gente, e aí depois se for passar, eu já seguro aqui, porque passar isso aqui não é fácil, só com a linha, né, que é um pouquinho mais fácil, mas com outros tipos de fios, não. Ai, gente, olha só como tá ficando lindo o nosso colar. Vou fazer agora a nossa terceira flor. Gente, isso aqui é uma coisa boa, por quê? Porque a gente tem que ter paciência, algo que eu não tenho, e aí eu tenho que ter aqui, né, gente, senão eu me furo inteira. E na pulseira, eu já fiz seis flores, aqui então deve dar umas doze, gente, mas vamos lá, né? Gente, já está quase acabando, olha só, a marcação no pescoço tá aqui, e eu vou colocar mais uma flor e o cabinho aqui, pra poder encontrar eles dois, cabinho com cabinho, pra poder ficar mais certinho, pra gente poder pôr o peixe. Mas tá que nem foi tão demorado, né, Júlia? É, tá com quase a mesma quantidade de flores do que a da minha pulseira. Pronto, gente, já acabei aqui de colocar todas as miçangas. Minha linha aqui já tá acabando. E agora, pra ela não ficar andando assim e se mexendo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa primeira... Nessa primeira miçanga, ó. Pronto, gente, travei ela aqui agora. Não vai cair mais. Mas agora, vamos colocar o peixinho. Eu vou usar isso aqui, gente, eu não sei o nome. Ah, é um peixinho mesmo. São coisas pra fazer um peixinho. E minha mãe comprou tudo na 25 de março, mas também vende em vários sites. Então, dá pra vocês comparem também. Agora, vamos lá. A gente coloca a argolinha aqui e aí a gente dá um nó. Já dei um nó aqui, agora a gente vai dar mais um nó. Gente, eu tinha esquecido de colocar essa pecinha aqui, ó. Que é essa daqui. E a gente vai colocar ela porque essa argolinha nossa, ela tem esse espacinho aqui, tá vendo? A gente já apertou com um alicate, mas a linha pode acabar passando por ela e aí pode soltar, né, gente? Isso não é legal. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui assim, ó. Aí eu vou colocar, arrastar isso aqui bem pra cima. Vou cortar aqui e aí a gente vai apertar com alicate. Pronto, gente. Já fiz aqui. Agora eu vou colocar isso aqui do outro lado. Eu não vou colocar essa pecinha. Eu só vou dar o nó mesmo. Pronto, gente. Já dei vários nós aqui. Agora é só cortar a linha e está pronto. Gente, a minha mãe colocou aqui em mim. Eu tô aqui olhando no espelho. E eu gostei muito do resultado. Achei que ficou muito fofinho. Agora, olha, a gente tá combinando. Tem esse aqui também. Agora eu vou ficar assim, ó. Gente, amei muito. E ficou muito parecida com a do Noah. Fiquei muito feliz também. Olha só. Aqui tá a minha. E aqui está a dele. Ficou bem parecida, né, pessoal? Gente, eu amei. Com certeza. Agora, gente, eu vou sair fazendo várias pulseiras e colares desse. Porque eu achei que ficou muito fofo. E o legal é que você pode usar a sua imaginação mesmo. Fazer de várias cores. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu fiz ela toda preta. E só as florzinhas coloridas. E eu achei que também ficou muito fofinho. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu não sei se deu pra eu explicar muito bem. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem mais, eu só deixei bastante like aqui no vídeo. Porque aí eu trago mais vídeos desse tipo pra vocês. Então, pessoal, esse tipo de vídeo se permite que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês estão indo curtir bastante. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem pra Luiza Bico. Eu vou falar assim, olha só, gente. Olha só, Luiza. Foi o Noah que me deu. Pra eu ficar igual ele. Vou dar uma foto assim pra ela. Olha só, Luiza. O colar que o Noah me deu. Ele é muito fofo. Pra gente ser um casal super lindo, combinante. Olha só como ele é fofo. Ai, Luiza, uma pena que você não tem, né? É porque ele me deu, assim, só pra mim. Pra eu ficar igual ele. Gente, eu acho que eu tô copiando muitas pessoas, né? A blusa que eu fiz igual a da Charlie. Se vocês não viram o vídeo, vai estar aqui em cima. É o colar do Noah. O que que falta, gente? Meu Deus. Parabéns. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Só que... Hum... Luiza, eu vou mandar um áudio. O Noah te deu. Eu fico igual a ele, só se for o Noah do Paraguai, né? Oxi. Oxi, oxi, oxi. Não. Se lá no Instagram dele tem uma foto assim com esse colarzinho. A gente fica super iguais, Luiza. Tá bom? Isso é pra você não tem. Tá bom. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON